Eu quero pedir ao prefeito que o direito de férias dos meus filhos, porque eles estão exaustos dele, do direito de férias dos meus filhos e dos professores, porque eu creio que todos estão exaustos com tudo isso, sem contar todo o sofrimento que a gente está passando, com isso, com tudo que está acontecendo, eles estão exaustos de tanto estudar pelo celular, que não é a mesma coisa, mas exige muito mais deles, tanto dos alunos como dos professores, então eu queria pedir ao prefeito o direito de férias dos meus filhos e dos professores, porque eles merecem, sem contar que é direito deles, e já não baixa todo o sofrimento que a gente vem passando, com tudo que está acontecendo, e eu acho que eles têm direito a férias deles. Legenda Adriana Zanotto